Bem-vindos a mais um vídeo e hoje trouxe para vocês a minha decoração e a mesa posta da ceia do jantar de Ação de Graças. O Ação de Graças é uma comemoração que acontece aqui nos Estados Unidos todos os anos na última quinta-feira de novembro e tem um simbolismo bem histórico de ser o fim da temporada de colheitas, o fim do outono e meio que dando boas-vindas ao inverno. É uma data que os americanos e canadenses também, então os norte-americanos, dão super importância e é a data mais comemorada aqui nos Estados Unidos, porque o Thanksgiving não tem um cunho religioso como tem o Natal, a Páscoa, a Hanukkah e outras celebrações. Então é uma festa bem ecumênica que tem como principal objetivo dar graças, agradecer por mais um ano, agradecer pela comida na mesa, agradecer pela família, amigos, saúde e tudo que tem acontecido de bom nesse ano. 2020 está sendo um ano difícil para todo mundo, então eu estou vendo por aí muita gente que não está afim de comemoração de graças esse ano. Nós aqui em casa levamos esse exercício de agradecer todos os anos muito a sério, por mais que tenha sido um ano difícil para o planeta inteiro, todo mundo sempre consegue achar alguma coisa na sua vida para dar graças e ser agradecido e só o fato da gente poder sentar à mesa com comida farta, família, todo mundo com saúde, por si só, já é mais que merecido doação de graças. Então, assim como ano passado eu fiz um vídeo sobre a minha mesa posta e a decoração de ação de graças, esse ano eu resolvi mudar um pouquinho, porque já estava há dois anos usando o mesmo porta guardanapos, a mesma toalha de mesa, a mesma decoração, então esse ano eu vi algumas inspirações no Pinterest que usavam azul marinho como cor principal, então eu adorei essa coisa de misturar fibras naturais com tons mais de bege dourado com azul marinho, que é uma recomendação que eu pessoalmente adoro, tanto para roupa, para decoração, o meu quarto é todo em tons de azul marinho com dourado, então eu adorei a inspiração e trouxe isso para a nossa mesa de jantar. A decoração desse ano foi um pouco tentativa e erro, porque eu vi uma foto de inspiração que meio que me deu a ideia e aí eu passei as últimas semanas, dois meses e pouco, comprando as coisas aos poucos, mas sem ter muita ideia se na hora de colocar tudo junto, se ia dar certo ou não, porque eu achei as peças em lojas diferentes, em momentos diferentes. Uma das minhas dificuldades de fazer qualquer coisa que seja uma mesa posta um pouco mais formal é achar toalha de mesa que caiba o tamanho da nossa mesa. Essa nossa mesa de jantar tem cerca de 3 metros de comprimento, mais ou menos 120 polegadas, então são poucas as lojas que têm toalha desse tamanho. Então dessa vez, para facilitar, eu comprei duas de tamanho padrão e coloquei uma por cima da outra na esperança de que o trilho de mesa disfarce um pouco a divisão. Aqui em casa nós temos zero formalidade para festas, para receber amigos e famílias, que é uma coisa que a gente adora e que fazemos muito ao longo dos anos, mas para colocar a mesa posta mesmo, só mesmo em momentos especiais, como ação de graças, Natal, porque de resto, o que a gente gosta mesmo é churrasco no quintal, amigos reunidos na varanda, em volta da cozinha, e todo mundo junto, todo mundo ajudando, sem cerimônia. E até aqui na mesa de hoje, como vocês podem ver, a intenção não é fazer uma mesa posta totalmente perfeita e formal, e sim ter a ajuda dos meus filhos e criar a memória de um momento especial que represente a data que é a ação de graças. Então, o aparelho de jantar é o de todo dia, a gente usa o faqueiro que ganhamos de presente de casamento no dia a dia. Eu acho que todo dia, todas as festas, tem que ser um momento especial para a nossa família. Então, como vocês podem ver, são os mesmos pratos. A gente dá uma incrementada com suplá, com pratinhos temáticos, com uma decoração de centro, mas realmente eu gosto de usar tudo todos os dias. E outra coisa também, que como essa mesa é muito comprida e senta muitas pessoas, geralmente a gente serve as comidas no aparador da sala de jantar, como se fosse um buffet. Então, todo mundo se serve, né? Cada um faz seu prato e senta a mesa sem muita cerimônia, em vez de colocar os pratos na mesa, porque é muito difícil passar de uma pessoa para outra quando somos muitos. Essa mesa posta, na verdade, foi gravada em dias diferentes, porque quando eu gravei a introdução e o fechamento do vídeo, foi num outro dia, e eu, só depois que eu estava filmando e editando tudo, é que eu me dei conta que eu esqueci do pratinho de pão, esqueci do prato para a salada. Então, aproveitei a véspera do Thanksgiving, que eu ia colocar a mesa, de qualquer maneira, com a ajuda das crianças, para filmar tudo de novo e mostrar o resultado final. Uma das coisas que eu mais adoro na nossa casa é que a sala de jantar fica, literalmente, no meio da casa, exatamente entre a cozinha e a sala de estar. Então, principalmente nessa época do ano, qualquer lugar que você sente na mesa de jantar, você consegue ver uma árvore de Natal. Ou a nossa árvore grandona na sala de estar, ou então a árvore de Natal da sala de TV. Então, se você é novo por aqui, não esqueça de assinar o canal, deixar o seu joinha no vídeo. Essa semana eu postei vários vídeos sobre ação de graças, mostrando nossas compras no mercado, como que a gente preparou o menu, a decoração final, a decoração de Natal aqui de casa, que está adiantada. Geralmente, a tradição americana é montar a decoração de Natal na Black Friday, que é a sexta-feira, depois da ação de graças. Mas esse ano, a gente estava precisando de uma festividade adiantada. Então, já comecei a decorar tudo com o meu marido e com os meus filhos em meados de novembro, porque em 2020 pode tudo. E, geralmente, aqui no canal, a semana do Thanksgiving dá o pontapé inicial ao Vlogmas, que é um mês inteiro de dezembro com vídeos temáticos de Natal. E esse ano nós temos muitas coisas planejadas que vão ser muito legais. Então, se o corona permitir, teremos vários passeios, viagens. Eu moro no Colorado, eu acho que eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Então, é uma região que é super bonita no Natal. Nós somos cercados pelas montanhas rochosas, que é a maior cordilheira da América do Norte. Então, temos todas as estações de esqui mais famosas do mundo, a poucas horas de distância. E nós pretendemos tirar bom proveito da nossa localização geográfica. Então, espero que vocês tenham curtido a semana de Thanksgiving. Ainda tem mais alguns vídeos sobre a nossa ceia de Thanksgiving, o dia de ação de graças, a Black Friday. E aí, semana que vem, oficialmente, começa o Vlogmas. Então, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!